Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto Orquestrão dos Sonhos. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 2. Hoje nós vamos aprender as notas musicais. Eu vou começar aqui falando elas e depois a gente vai cantar uma música bem legal que eu fiz para vocês. Ela começa assim, é como se fosse uma escadinha. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Nó. Vamos de novo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Nó. Entenderam como é? É como se fosse uma escadinha. E eu vou agora cantar uma música que eu fiz e vocês vão escutar elas e depois que você cantar comigo a gente canta, tá bom? Vamos começar então. Dó é a primeira nota da escada que a gente vai subir. Ré é a nota em seguida que nos fará chegar ao Mi. O Mi é uma nota tão bonita e logo nos trará o Fá. E o Fá que estava tão sozinho Pra não ficar chamou o Sol E o Sol falou assim Pra continuar a escada eu vou ter que chamar o Lá Pra gente poder continuar E assim poder chegar ao Si E quando o Si chegar vai faltar pouco Pra acabar então A gente vai voltar pro Dó Vamos de novo então? Dó é a primeira nota Da escada que a gente vai subir Ré é a nota em seguida Que nos fará chegar ao Mi E o Mi é uma nota tão bonita E logo nos trará o Fá E o Fá que estava tão sozinho Pra não ficar chamou o Sol E o Sol falou assim Pra continuar a escada eu vou ter que chamar o Lá Pra gente poder continuar Então a gente chegar ao Si E quando o Si chegar vai faltar pouco Pra acabar então A gente vai voltar pro Dó Vamos aqui comigo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó 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 Muito bem! Então hoje vocês aprenderam como são as notas musicais E ela é como se fosse uma escadinha, né? Vai subindo E pra eu ver que vocês viram até o final Eu quero que vocês me digam depois a palavra Notas Tá bom? Combinado? Então eu vejo vocês numa próxima aula, pessoal Tchau!